Oh Senhor, fazeira frutos ao amor de nossas mãos. Oh Senhor, fazeira frutos ao amor de nossas mãos. Sabe antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se tomassem. Desde sempre, para sempre, posso entregar. Desde sempre, para sempre, posso entregar. Oh Senhor, fazeira frutos ao amor de nossas mãos. Oh Senhor, fazeira frutos ao amor de nossas mãos. Oh Senhor, fazeira frutos ao amor de nossas mãos. Oh Senhor, fazeira frutos ao amor. Oh Senhor, fazeira frutos ao amor de nossas mãos. Oh Senhor, fazeira frutos ao amor de nossas mãos. E dai o nosso coração sabedoria Senhor, dá-lhe para nós até quando terei Vem de piedade e compaixão de vosso ser Conseguimos fazer a fruta do seu amor De nossas mãos Ó Senhor, fazei a todos o amor De nossas mãos Saciamos de manhã com nosso amor Resultaremos de alegria todo o dia Mãe do céu, só os nossos céus E seus filhos revelarem a nossa glória Ó Senhor, fazei a todos o amor De nossas mãos Ó Senhor, fazei a todos o amor De nossas mãos Ó Senhor, fazei a todos o amor